Eu converso agora com o fisioterapeuta Maurício Rufino. Ele vai falar com a gente sobre o projeto Bem-Estar, Vivendo em Plenitude, que visa levar os exercícios físicos e a orientação para que as pessoas possam se exercitar corretamente, estimulando sempre a prática de exercícios físicos e promovendo a saúde. Bom dia, Maurício. Tudo bem? Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos os moradores de Araçatuba e região. Maurício, explica para a gente o que é o projeto Bem-Estar. O projeto Bem-Estar é um projeto social, mas que visa o quê? A qualidade de vida da população. E o projeto Bem-Estar, o objetivo dele é a promoção, a prevenção e a reabilitação, seja da saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, mas focado numa especialidade da fisioterapia que se chama fisioterapia preventiva. Certo. E como é que é o trabalho que vocês desenvolvem? Para a população é tudo de graça. Com certeza, Alessandra. Por isso que eu falo que nós somos totalmente social. Nós não cobramos da população. Por quê? Nós acreditamos que a saúde tem que ser vista de uma forma diferente. Então, por isso que nós desenvolvemos um projeto social, acreditando que as pessoas precisam melhorar a sua qualidade de vida. Certo. Agora, me explica uma coisa. Para a população é de graça. Esse projeto tem vínculo com o poder público municipal? Nós, diretamente, ainda não temos nenhum vínculo. Temos somente uma parceria. Alguns trabalhos que nós realizamos na cidade. Mas o nosso prefeito, se disser, tem dado uma atenção, olhado com carinho. O vereador também, o doutor Nava, o desativo, tem olhado com uma atenção diferente para o projeto do bem-estar. Mas o nosso desejo é, sim, que o vínculo aconteça, porque... Mas isso quer dizer que é um projeto privado? Sim. E ele é mantido de que forma, Maurício? Hoje nós temos parceiros, né? Parceiros como supermercados, médicos, plano de assistência familiar, Cardassio, no caso, que nos apoia, né? E esses parceiros ajudam a custear o projeto? Sim. Agora, na prática, como é que ele funciona? Vocês estão em vários locais da cidade, em horários diferentes. Quais são esses locais e quem é que pode participar desse projeto bem-estar? O projeto bem-estar, qualquer pessoa pode participar, desde que ela esteja apta a realizar, eu falo fisioterapia preventiva, né? Vamos usar um termo mais conhecido, que é atividade física. Mas o que se realiza no projeto bem-estar primeiro, né, Alessandro? Nós realizamos o que? Aferição de pressão arterial, alongamento, caminhada, reeducação postural com bastão, exercício localizado. Nós realizamos treino de equilíbrio, treino de coordenação, treino de propriocepção, ressocialização, conscientização corporal. E damos orientações sobre qualidade de vida, né? Quem pode participar? Qualquer pessoa. Deixa que procure o profissional responsável, né? Porque todos os profissionais são habilitados a desenvolver esse tipo de atividade, que tome conta. E chegando nesse local, nesse núcleo, essas pessoas vão estar recebendo uma ficha de avaliação, no qual nós vamos estar realizando essa ficha, né? E o mínimo que acontece o projeto é duas vezes na semana, né? Uma hora por vez que acontece o projeto bem-estar na cidade de Alessandro Tuba. Bem, você disse que a pessoa deve procurar o profissional. São quantos profissionais envolvidos e onde as pessoas encontram esses profissionais? Hoje, a equipe do projeto bem-estar, nós estamos hoje com 13 profissionais, né? Sendo entre fisioterapeutas, educadores físicos, monitores e estagiários, né? E esses profissionais você vai encontrar nos próprios núcleos aí, que está sendo divulgado hoje também, né? Na Folha da Região. Bom, e são vários locais, né, Maurício? Praça Uirapuru, onde é que fica essa praça? Essa praça fica no bairro Monte Carlos, em frente à Escola do Baltazar. Praça da Independência. A praça em frente do Banco do Brasil. Ali na Marcílio Dias. Isso. Tem também a Praça do Jardim TV, a Praça do Vilela, Praça do Pinheiros, a Base da Polícia Militar do bairro São José, o Porto Real, o Centro Comunitário do bairro Roseli, o Supermercado Rondon do bairro Jussara, o Supermercado Rondon da Cobraque, também o Supermercado Rosa Felipe, o Supermercado Pioneiro, o Zoológico Municipal de Aracatuba, a Igreja Batista Renovada, a Seixonoia do Brasil, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Revita Engenharia Ambiental, o Abrigo Ismael, o Centro Comunitário do bairro Nossa Senhora Aparecida e a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo. Então, nesses locais todos, que eu citei agora, há o desenvolvimento do projeto Bem-Estar, ou seja, as pessoas podem se dirigir a esses locais pra praticar atividades físicas com orientação dos profissionais que integram o projeto Bem-Estar. É isso, Maurício? Com certeza, né? E é bom até assim, tá avisando assim, que nós estamos, nesse ano de 2012, nós estamos inaugurando cinco novos núcleos, que seria, no caso, a Avenida Pompeu de Toledo, a Igreja Batista Renovada, Porto Real, a Praça do Sereno e a Praça Independência. Existe ainda a possibilidade de ter mais dois núcleos, que nós estamos em negociação em dois mercados da cidade de Aracatuba também. Certo, e nesses locais tem horários específicos, né, que vocês disponibilizam aí, que vocês reúnem as pessoas pra fazer exercício físico. Eu achei interessante o termo que você usou, que é uma fisioterapia preventiva, mas, na realidade, o exercício físico, ele previne uma série de coisas, né? Não só problemas nas articulações, mas também problemas cardiovasculares, pressão alta. Exercício físico realmente é um trabalho maravilhoso, né, que a pessoa pode fazer por si mesma. Hoje em dia, hoje em dia, o mundo se fala sobre atividade, né? Hoje não tem como você não viver e ter o seu próprio bem-estar, né? Então é o que você falou mesmo, controle de pressão alta, controle da glicemia, controle de colesterol, e próprio, assim, às vezes, muitas pessoas não sabem, mas a própria atividade física, a fisioterapia preventiva, ela melhora a autoestima, a pessoa. Também, também tem o fator psicológico, né? Isso, com certeza. Então, muita gente, muita gente, às vezes, não pensa que só vai trabalhar o corpo, mas trabalha a mente, e isso é muito importante para o ser humano. E nós não deixamos de visar isso, né? Que nós trabalhamos muito, assim, nós usamos uma palavra, um termo, hoje no Projeto do Bem-Estar, que é uma palavra biopsicossocial. E essa palavra está resumindo no quê? Bio é vida, psico, a mente, social, o meio que ela vive, espiritual, o deus equênico, que nós acreditamos, por isso que nós falamos, vivendo em plenitude. Nós acreditamos nesses quatro fatores para a pessoa ter o seu bem-estar, viver uma vida em plenitude. É, e ao conviver com outras pessoas também, né? Praticando exercícios físicos, as pessoas também, não deixa de ser uma inclusão social, né? As pessoas estão se relacionando ali umas com as outras, numa prática saudável, porque eu costumo dizer, Maurício, que as pessoas têm que dar valor a si mesmas, porque ir praticando exercício físico é exatamente isso que elas fazem. Elas cuidam do próprio corpo, né? E é um grande presente que a pessoa, que somente cada um pode dar a si mesmo. É um grande presente, um cuidado com o corpo, né? E também, como você disse, com prevenção, praticando a prevenção. Agora, a gente citou todos esses locais aqui, são 20 pontos, né? Do projeto Bem-Estar. É isso mesmo? É 22 pontos. 22 já. Então, já estamos no 22º. Quais são os horários? Onde é que as pessoas podem se orientar, podem obter os horários que vocês estão nesses locais? Nós trabalhamos assim, nós temos uma escala de horário assim, ou é das 7 da manhã às 8 da manhã, ou é das 18 da tarde às 19 horas. Certo que nós temos, assim, alguns lugares como instituição, a Briga Ismael, Apai, Revita, Sensione, que são horários paralelos à tardes, né? Mas os demais horários vão acontecer nesses horários, ou às 7 da manhã, ou às 18 da tarde. Mas onde é que as pessoas podem ter acesso aos horários? Tem algum site? Tem algum telefone? Sim, nós divulgamos agora, né? Eu vou estar passando o meu telefone, né? Que é 018-9707-2031. Temos também dois sites, Alessandra. 9707-2031. 2031. Certo. Isso. Nós temos o www.projetobemestar.com.br. Projetobemestar.com.br. Tudo junto, sem hífen, projetobemestar.com.br. Tem um outro também, www.fmva.unesp.br. Esse é mais difícil, mas você pode repetir, por favor? Com certeza. www.fmva.unesp.br Barra U-N-A-T-I Que é o NAT, né? Barra bem-underline-estar. Certo. E o telefone 9707-2031-DDD18, que é o telefone do Maurício, quem quiser mais informações, e também o projetobemestar.com.br. Lembrando que todas as atividades são gratuitas, ninguém paga nada por isso, e esse projeto é custeado pela iniciativa privada, com os parceiros que aderiram ao trabalho do Maurício, e vamos todo mundo aí, gente, se exercitar, só vai fazer bem para a sua saúde, para a sua saúde, tanto física quanto mental. Né, Maurício? Isso. Eu, assim, é muito importante, assim, dizer, assim, como que as pessoas, quando chegam no projeto bem-estar, mudam de vida. Às vezes tem pessoas que chegam e falam, assim, eu tinha vergonha de vir na praça, fazer uma atividade. Mas, sim, pessoal, não precisa ter vergonha, pode chegar, os profissionais vão receber bem, as pessoas vão estar te recebendo bem, que já são dos grupos. O interessante é assim, Alessandro, o social, nós nos preocupamos muito em trazer o amor próprio e o amor entre o ser humano, restaurar isso. E, graças a Deus, Deus está dando a oportunidade de nós gerar pessoas, às vezes, que estavam em casa com depressão, que se tornam amigas, saem junto, compartilham aniversário, problemas juntos, né? E o projeto bem-estar é isso. Eu falo que é um conjunto, um conjunto de um novo tempo, uma nova vida. Eu costumo dizer assim, quem que é o projeto bem-estar? Começa desde mim e cada paciente participante. E você, Alessandro, é o projeto bem-estar também. E todos nós podemos ser o projeto bem-estar, né? E eu tenho que mais agradecer mesmo a todas as pessoas que nos apoiam, que acreditam no nosso trabalho. E eu digo assim, empresas, vocês que gostam do social, que queiram patrocinar essa ideia, que queiram, assim, na verdade, investir, nos procurem. Vamos ser parceiros, vamos abrir mais núcleos. A procura, Alessandro, é muito grande. Ô Maurício, só pra gente concluir, nosso tempo tá meio estourado, gostaria que você explicasse o seguinte, a pessoa quando chega lá, ela passa por um teste de avaliação física, vocês avaliam as condições físicas da pessoa, é isso? Sim. Nós aconselhamos assim, todo mundo antes também passar pelo médico, pra ver se tá apta a realizar a fisioterapia preventiva ou atividade física, né? Então, mas tem uma ficha de avaliação, por exemplo, a pessoa não passou pelo médico, vão até nós, nós fazemos uma avaliação também, porque assim, existe o controle de pressão arterial de todo mundo, existe o cartão de controle de pressão arterial, então, nós já previstamos mesmo. Vocês aferem a pressão das pessoas também? De todo mundo, nós aferimos a pressão, todos os dias, entendeu? Maurício, e quanto tempo de exercício as pessoas fazem? Olha, desde o começo até o fim, nós não passamos de uma hora de atividade, né? Que hoje é o aconselhado pela literatura, né? Científica, né? Então, é uma hora. Certo, e as pessoas conseguem emagrecer, conseguem ganhar massa muscular, melhoram de uma maneira geral a própria saúde. Sim, né? Nós assim, é muito bom assim, o tipo de atividade que nós realizamos, a pessoa consegue sim, emagrecer, controle de pressão arterial, né? Mas assim, nós não conseguimos por ter numa praça, não ter aparelho, a hipertrofia, isso que é bom dizer assim, porque nós trabalhamos só a resistência, né? É, hipertrofia, vamos explicar aqui para as pessoas, que é o ganho de massa muscular. Sim, mas você consegue atingir sim, um pico para não ter, vamos dizer assim, fraqueza muscular, né? A hipertrofia já seria mais a parte estética também, né? Sim, é bem mais... A pessoa fica bem malhada, com a musculatura definida, e esse realmente não é o objetivo final de você, você proporcionar saúde, e livrar as pessoas da vida sedentária. É, com certeza, sabe por quê? Porque quando você se fala de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, existe uma carga maior, e numa praça você não vai conseguir com a garrafinha que nós utilizamos. É necessário o peso, na verdade, né? Isso, né? Então é um peso, isso a pessoa, se ela quer hipertrofia, ela vai na academia, procura o professor de educação física, apesar que nós temos profissionais sim de educação física, né? Mas nós não conseguimos por não ter uma carga acima de dois quilos numa praça, né? Não conseguimos. Ah, tá certo. Maurício, parabéns pelo seu trabalho, da próxima vez que você voltar, vamos ver se a gente traz algumas pessoas que participam pra elas contarem pra gente o que mudou na vida delas com a prática do exercício físico. Tá bom? Tudo bem, Alessandro. Muito obrigado e que Deus te abençoe grandemente, né? E com certeza estaremos aqui. Amém. Muito obrigada a você e parabéns novamente. Até a próxima. Tchau. Tchau.